Domingo, é todo alegria. Celso Portioli comanda um programa repleto de atrações. Paulo Ricardo, num show muito especial. Um passeio pelos centros de diversões e pelos bonitos parques de Orlando, na Flórida. E a homenagem ao eterno rei do rock, Elvis Presley. Tempo de alegria. Hoje, a partir das cinco e meia.